Há um tema que eu gosto muito e sei que é um tema muito difícil e que sei se tivesse seguido uma carreira qualquer, quanto mais o cantasse, mais o aperfeiçoava. E então penso que só tive a oportunidade de cantar este tema uma vez em público. E de facto foi arrasador, lembro-me. Houve algumas pessoas filmarem, eu por acaso não filmei. Foi um tema em que um amigo, João Canticastro, me acompanha com o seu violino. Ele adora este tema também e disse, mas não, vamos a isso, vamos cantar este tema. E então, antes de mais delongas, vou cantar um dos temas que eu gosto mais e que pouco o tenho cantado. La Virgine de Angeli é um verdadeiro desafio. A 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 Virgine de Angeli é um verdadeiro desafio. Amém. Amém.